Eu acho que você tem um grande problema, por exemplo, o presidente do seu partido, ainda é aquele sujeito que o Fábio Xavier é, é ele, né? É um cidadão que eu acho muito difícil você conduzir no partido dele. Para mim, é um político que eu tenho nojo dele, do Fábio Xavier, do comportamento dele, da forma como ele se comporta. Eu acho que vai ser muito difícil para você, no ano de 2022, ter uma postura digna estando no partido do Fábio Xavier. Você se dá bem com ele, Fábio Xavier? Não, eu dou bem com o Fábio Xavier. Na verdade, eu não me dou mal com nenhum político, né? Não dou mal com ninguém. Eu tenho essa teoria de vida de que isso foi desde quando eu começava a trabalhar na Rony, que às vezes o pessoal está falando de tal, jornalista e tal, está batendo lá de graça, porque eu não tenho nada contra ninguém, então a minha vida é sempre dessa forma. E aqueles que escolhem bater em mim, na verdade, está perdendo tempo. Então, eu não tenho problema com o Fábio Xavier, não tenho problema com ninguém. Na verdade, a gente tem essa proximidade, sim. O Fábio Xavier me convidou para o partido e aí eu fui conversar com o presidente nacional, porque a minha referência é o presidente nacional, sim, é uma grande pessoa. E a gente tem essa proximidade, mas eu tenho esse bom trato com o Fábio Xavier, sem problema nenhum. Agora, tem aquela coisa, você está no partido, é deputado federal, o Fábio Xavier vai ser prefeito, tem que exercer essa função dentro do partido. Então, eu acho que a coisa muda e o partido, sem dúvida...